Hoje a gente vai trazer a pesquisa do Datafolha, depois que a gente encerrar a entrevista aqui. A pesquisa mostra uma certa recuperação do presidente Bolsonaro, né? Como é que o senhor vislumbra essa corrida, essa disputa que vai haver entre Bolsonaro e Lula? O senhor acredita que realmente Lula é amplo favorito, deve vencer com tranquilidade? Ou o senhor prevê uma disputa muito acirrada? Qual o seu desenho de campanha que o senhor prevê para 2022? Eu morro de medo de falar eleição tranquila, porque eleição tranquila é típica de quem perde, né? Então, pra mim, não tem eleição... O senhor acha que tá havendo salto alto na esquerda? Não, não, não. Não tá, e se alguém tiver, tá errado. Vai cair do salto. Não pode ter salto. O deputado acredita numa disputa acirrada ou o senhor acredita numa vitória mais espaçada por parte do presidente... Não, eu acho que a gente tem que esperar uma eleição dificílima. Uma eleição com fake news, uma eleição com violência, uma eleição com abuso de poder, uma eleição com um grupo de fanáticos capaz de fazer tudo para não sair do poder. Então, é uma eleição dificílima e é a eleição mais importante da nossa história. É a eleição mais importante do período democrático, até porque pode ser a última se o Bolsonaro ganhar, né? Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. A gente tem que fazer de tudo, a gente tem que ter uma campanha muito dura, uma campanha de muita insistência, de muita militância, de muita convicção, porque nós não podemos perder essa eleição, porque é um plebiscito da Constituição de 88. Se o Bolsonaro vencer, acabou a Constituição de 88. E isso a gente não pode, pro bem da liberdade da imprensa, pro bem da liberdade do Congresso, pro bem da liberdade das pessoas, perder uma eleição pra um grupo de fascistas. O senhor...